O que sentou na minha carteira? Eu acho que em 1964, um menino sentou na minha mesma carteira no teste do ensino médio. Eu acho que quem sentou na minha carteira 50 anos atrás era um menino muito comportado, ruivo e baixo. Mas naturalmente não era a mesma carteira que eu uso hoje. Era Luciano, um garoto que conversava e bicava nas horas livres. Na época era outra cadeira, outra carteira e outro prédio do Medianeiro. Não era o mesmo prédio, porque naquela época só existia um. A carteira não era a mesma de madeira. Os uniformes eram uma camisa e uma calça social. As carteiras não eram as mesmas, nem o prédio. Antigamente as carteiras eram quadradas, feitas de madeira, onde os alunos aprendiam diferentes matérias. Quem sentou na minha carteira era um menino. As carteiras eram muito diferentes, eram de madeiras. Quem sentou na minha carteira foi um aluno chamado Pedro. Quem sentou na minha carteira eu acho que era um menino. Porque aprendemos uma história que as encontradas atrás só haviam meninos na escola. Eu acho que era um menino, porque na época não tinha menino estudando no colégio. E era um menino, porque no colégio Medianeiro, naquela época, só estudavam meninos. A brincadeira favorita dele era brafo. E nós aprendemos uma história que há 50 anos atrás no colégio só havia meninos. E lá por 1970 começaram a entrar meninos. Imagino que quem sentou na minha carteira era um menino, que ele era de classe média e que ele brincava de futebol, bafos, pontos fundos, pega-pega. Ele adorava brincar com seus amigos de futebol. Eram legais as brincadeiras. As brincadeiras que eles mais gostavam de brincar era bafo, namoro pelo murinho e outras brincadeiras. As professoras eram freiras, algumas eram legais e outras eram bravas. As professoras eram freiras, eram bem bravas e ele tinha 10 discípulos na escola dele. As professoras eram rígidas e bravas. Tinha várias professoras feiras, mas a que ele mais gostava era a professora Daiane, professora de história. As professoras eram freiras e os uniformes eram bem rígidos, como as professoras. As professoras e os professores deles eram os quadros e as freiras. O nome da sua professora preferida era Eliane. Ele sempre notava 10 coisas para estudar na prova e sua meta era 10. Sua matéria preferida era História, que ele aprendia mais. As professoras antigamente eram as freiras. As matérias eram matemática, consciências, língua portuguesa, latina, entre outras. As matérias eram matemática, francês e latina. Eram as seguintes disciplinas. Desenho artístico, educação física, integral social, português, matemática e etc. Ele tinha as seguintes disciplinas. Matemática, ciências, educação física, integração social, língua portuguesa e outras. Micael era meio gordo e feinho. Ele sofria bullying. Então, foi assim por muitos anos. Daí, ele emagreceu um pouco e parou o bullying. Ele saía todo recreio para brincar com os amigos, de espiar as meninas no muro do Colégio Esperança. E as meninas brigavam com ele por causa disso. No recreio, Tiago saía da escola e pulava o muro do Colégio Esperança para ficar com sua namorada, a Doce Paula. Só que, um dia, a diretora pegou Tiago e ele levou várias reguadas. Luca sempre avisou para Tiago que não era uma boa ideia pular o muro. Julieta era uma menina de outra escola, de Esperança, que daí era a namorada dele. E aí, ela acabou tendo que sair do colégio porque ela estava com questões financeiras para pagar. E aí, não dava para pagar o Esperança. E aí, ela saiu do colégio. Romeu, que era um menino, não sabia para onde Julieta tinha ido. Daí, foi atrás dela, fugiu do colégio no Rio de Janeiro, foi atrás dela. E daí, pegou e achou ela. Daí, ele tem uma armadilha que o pai de Julieta tinha sabido que Romeu e Julieta estavam namorando. E aí, ele tinha feito essa armadilha com o Romeu, para que ele nunca mais namorasse e viesse a sua filha. Mas, o Romeu foi tão esperto que ele conseguiu fugir com a Julieta. E esse é o meu trabalho de quem sentou na minha carteira. E aí, ele tinha feito essa armadilha com a Julieta. E aí, ele tinha feito essa armadilha com a Julieta. E aí, ele tinha feito essa armadilha com a Julieta. E aí, ele tinha feito essa armadilha com a Julieta.